Nos próximos dias, 13 e 14, daremos um grande passo em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade do Distrito Federal. Seguindo a orientação do governador Ibanez Rocha, convocaremos nos novos 821 professores aprovados no concurso para entrega da documentação. Fiquem tranquilos, será no sistema Drive-Thru, garantindo assim a segurança de todos os profissionais que entregarão seus documentos e daqueles que recepcionarão. Sejam muito bem-vindos os novos 821 profissionais de educação de Brasília. Os novos 821 professores responsáveis pela qualidade do ensino público gratuito de Brasília. Brasília, a rede pública de ensino de Brasília, os espera de braços abertos. Bem-vindos.